E aí, meio-dia no horário de Brasília, já comeu? Hum, eu acho que eu tô sentindo cheiro de comida, hein? Qualquer dia você me chama pra almoçar na sua casa? Fazer uma comidinha caseira daquela, olha! Vai ser muito bom estar com você. Mas enquanto esse dia do almoço não chega, abre a Bíblia aí comigo em Atos capítulo 16. Senta no sofá, no chão, na cama, convida todo mundo e vamos estudar a palavra. Atos capítulo 16, versículo 9, continuando a história da segunda missão, segunda viagem missionária de Paulo. E diz assim, versículo 9, E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vou dar uma pausa. Observe que no começo do capítulo 16, a gente vai ver, vai ler, que Paulo, Silas e Timóteo, eles passaram na Frígia e eles planejavam ir para a Galáxia, pregar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não permitiu. Eles também planejavam ir à Mísia, mas o Espírito Santo também não deixou. Aqui a gente já começa a ler que a história muda. O Espírito Santo vai dar uma visão a Paulo e vai dizer que ele deve ir à Macedônia. Deus se apresenta para Paulo como um homem, dizendo, vem aqui e nos ajuda. No versículo 10 vai dizer, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troia, fomos correndo em caminho direto para a Samontrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falávamos as mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de Púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, nos levaram à praça, à presença dos magistrados. Vamos parar aqui. Observa uma coisa. Primeiro, Paulo, ele queria ir com Silas a outros lugares, pregar a palavra, o Espírito Santo não permite. Significa que tem momentos que a gente quer fazer coisas que nós achamos que são de Deus, porém não são. E aí, o Espírito Santo prepara um outro povo, uma outra gente para ouvir a palavra dele através de Paulo e Silas. Aí a gente vê aqui que uma mulher rica, por nome Lídia, que vendia púlpura, e púlpura naquela época era como ouro hoje. E essa mulher, ela vai pedir a Paulo para ser batizada. E depois do batismo, ela vai dizer, Paulo, se eu tenho crédito com Deus, vai para a minha casa. Tu e teu companheiro, quero hospedar vocês. Paulo e Silas vão se hospedar na casa de Lídia. que ele vai dizer que todas as manhãs eles vão passar para ir à oração. Só que enquanto eles estavam passando para ir à oração, o Espírito imundo que estava numa jovem, que adivinhava, e que com esse Espírito de adivinhação, ela rendia lucro, dava dinheiro para as pessoas que, vamos dizer, que cuidavam dela, que administravam os dons dela. e aí aquele demônio vai olhar para Paulo e Silas e vai dizer, aqueles homens são homens de Deus. E aí Paulo fica perturbado com aquilo e aí Paulo vai dizer, Espírito imundo, cala tua boca em nome de Jesus vai embora dessa jovem. E a Bíblia diz que no mesmo instante aquela moça ficou livre daquele Espírito de adivinhação. Se Deus usou Paulo e Silas de uma forma tão sobrenatural para expulsar os demônios cumprindo a sua palavra como ele disse, vocês em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios e se beber alguma coisa venenosa não lhes fará dano. Por que será que Deus não vai usar a sua vida? Tudo dentro de nós ou como seremos usados pelo Senhor depende da nossa fé e das nossas atitudes. Paulo e Silas eles estavam ali cumprindo uma viagem missionária a qual Deus os havia enviado. E a primeira vida já havia sido alcançada Lídia e agora a gente vê a história dessa jovem. Só que fazer a vontade de Deus tem um preço muito alto. Não ficou só por isso a história de Paulo e Silas. E aí você vai me perguntar no Evangelho de amanhã se foi Deus que mandou por que aconteceu tudo isso? Para que o poder dele seja manifestado e para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Se você quer saber a continuação da história eu espero você aqui na próxima leitura dos Evangelhos. Um ótimo dia! Um ótimo dia!